Estamos levando com o drone do Marino, nós estamos levando uma quentinha no triplex do nosso querido Lula. O Bolinha tá aí? Bolinha, você tá me ouvindo, Bolinha? Alô, Bolinha? Onde está o Bolinha? Alô, Bolinha? É, Emílio, já estamos aqui na Imigrantes já, no caminho do Guarujá. Estamos aqui com o Marino, está bem concentrado, está bem mais difícil do que ele achou que seria. Sim. Oi? Está quase impossível, porque a noite está difícil mesmo, então a gente está indo bem devagar aqui, dando uma causada aqui na Imigrantes. Estão na Imigrantes, então. Mas é isso, quer ver? Mostra lá se consegue, segura o câmera, se consegue mostrar o drone lá? Vamos lá, vamos ver então o drone. Estamos passando em cima da viatura da polícia. Olha lá. Não precisa ficar narrando, não. Fica na sua, Marino. Olha lá. Bota aí. As imagens. O Bolinha não está muito feliz. Eles estão nesse momento. É Imigrantes aí? É Imigrantes agora? É Imigrantes. Estão vivo aqui, o câmera vai tentar achar agora. Onde está aí, Marino? Para o câmera ter uma ideia. Você que está aí, meu velho. Cadê? Estou em cima. Estou vendo vocês daqui atrás, mas estou bem para cima. Conseguiu achar a pomada? Achou? Então. Cadê o drone? Olha lá o drone. Vai devagarinho, senão o drone não acompanha. Vai... Já falou bastante. Obrigado. Boa, Bolinha. A Bolinha sempre com aquele humor característico dele. Vai ser uma viagem longa, né, meu querido Emílio? Sim, senhor. Então. Olha, são as imagens aí do drone. É... Você está vendo... Há Imigrantes agora. É a rodovia dos Imigrantes. Nós estamos indo para o Guarujá. É isso, não é? Esse é o drone. O que está piscando ali é o drone. Está piscando. Isso. Tem a imagem de cima para baixo também. Eu vi agora alguma coisa aqui da estrada. Olha aí, ó. Muito bem. Então vocês estão acompanhando agora o nosso Marcelo Bolinha junto com o nosso piloto, o grande marino. Tem uma passarela aí, ó. Está piscando, né, Bolinha? Vocês estão vendo aqui, está todo mundo batendo cabeça aqui. O que foi, Bolinha? A marmita está indo. Não estava aparecendo a marmita agora? Está com muito vento, né? Está acelerando muito para frente. A marmita está aqui do lado. Vou passar um pouco para ver a ponta da marmita. Mas eu estou... Está sem pressa para não ter acidente. E o negócio agora é torcer para que o drone aguente, né? Porque a gente sabe que esses negócios do marino às vezes não funcionam, né? Sim, sim. A semana passada o pessoal viu que não deu certo. Mas pelo menos já temos algumas imagens aí. É isso aí. É isso aí, Bolinha. Muito obrigado pela participação. Aí está sempre. Uma salva de bóls para a Bolinha. Bolinha! Sim.